Imagine que você tenha morado muito tempo sozinho num pequeno apartamento e porque você sempre morou sozinho você adquiriu práticas que tem a ver com a tua comodidade com o teu prazer facilidade na hora de organizar a vida mas aí por alguma razão alguém vai morar com você você vai compartilhar aquele mesmo espaço com alguém e rapidamente você percebe que algumas coisas que você fazia você pode continuar fazendo elas não atrapalham em nada a tua convivência mas outras coisas se você continuar fazendo você vai entristecer aquele que convive com você como partimos da premissa de que toda convivência tem que dar chance igual de felicidade aqueles que convivem você não poderá mais fazer exatamente como você fazia quando morava sozinho chamamos de ética a diferença entre o que você faria se estivesse sozinho no mundo e o que você faz porque tem alguém do seu lado que tem tanto direito de uma convivência feliz quanto você pois muito bem eu imagino que você perceba não é uma tabela pronta que aquelas duas pessoas vão ler mas é uma interação permanente identificando o que querem para aquela convivência e o que não é possível aceitar ali dentro aqueles dois poderão precisar de sossego de repouso e de silêncio que passa a ser para eles o maior valor de convivência mas aqueles dois podem precisar de divertimento de agito e de intensidade e passa a ser esse também o maior valor para convivência caberão a eles identificar o que é fundamental para eles a ética é a identificação dos valores fundamentais para que aqueles dois possam ter chances iguais de felicidade e possam viver de maneira feliz naquela convivência daquele espaço isso vale para aquelas duas pessoas vale para cinco pessoas numa família cinquenta pessoas numa sala de aula cinquenta mil pessoas numa pequena cidade duzentas milhões de pessoas num país ou toda a humanidade a ética é a arte da convivência e o respeito a chances iguais de felicidade para todos aqueles que interagem não tem tabela pronta e os valores são contraditórios você sabe que a transparência é fundamental para a convivência a transparência é um baita valor de convivência graças a transparência a gente diminui a maracutaia diminui a mentira diminui o cinismo a hipocrisia a desigualdade e então a transparência ela nos importa mas o sigilo e a confidencialidade que são o contrário da transparência também são fundamentais para a nossa convivência sem a confidencialidade o sacerdote não confessa o contador não contabiliza o auditor não audita o professor não aplica a prova o concurso público não se realiza o psicanalista não analisa o juiz não julga então perceba se a transparência é fundamental o sigilo que é o seu contrário também é a ética é a identificação naquele espaço que é o nosso de interação daquilo que mais importa para nós por isso é muito mais do que uma tabela pronta que divide respeitadores e não respeitadores somos todos convidados para que haja uma formação ética mais importante a refletir de maneira lúcida sobre o tipo de sociedade que queremos para nós se queremos uma sociedade silenciosa onde o repouso é o maior valor se queremos uma sociedade vibrante onde a intensidade é o maior valor e aí é claro identificando o que é fundamental para nós saberemos diagnosticar os comportamentos que não podemos tolerar comportamentos canalhas e indevidos comportamentos que buscam trazer vantagem para quem age mas destroem a convivência destroem os valores garantidores de felicidade para todos a ética é a vitória da convivência sobre a canalice mas como teremos que pensar como teremos que identificar o que mais conta para nós é claro que haverá angústia haverá dúvida sobre o que é mais valioso o que é mais importante e portanto toda a vida ética é inseparável do medo do arrependimento do medo de não ter pensado direito do medo de não ter contribuído para a construção da sociedade mais justa a angústia nos acompanhará quanto maior for a lucidez que tivermos mais perceberemos o quanto é difícil saber o que queremos para nós aí eu estava falando isso lá na minha aulinha nunca dei aula para um auditório tão grande mas lá na universidade os auditórios eram grandes e uma jovem levantou a mão uma jovem de capital estético elevadíssimo topografia reluzente uma jovem incrível ela levantou a mão e falou nossa professor obrigado pelo conceito de angústia eu sempre fui angustiada eu nunca soube identificar com clareza os limites da minha ação e o que eu quero para a minha vida eu sempre tive dúvidas então obrigado eu aprendi hoje que eu sou super angustiada e agora eu sei até a palavra que o meu sentimento sempre me acompanhou aí eu peguei e falei nossa uma jovem tão linda aqui na universidade tinha tudo para ter uma visão mais ingênua da vida você não quer me dar um exemplo da tua angústia aí ela falou professor o meu namorado estuda aqui na frente eu faço jornalismo ele estuda na poli ele faz mecatrônica o senhor pode imaginar o tipinho mas eu gosto dele nossa a gente namora faz tempo professor e agora em junho tem corpus christi a semana do saco cheio nós da comunicação fazemos o juca jogos universitários de comunicação esse ano foi em guaxupé e eu falei para o meu namorado vem comigo vamos brincar vamos divertir vamos aproveitar que não tem aula ele não pôde ir professor diz que estava terminando um robô ela falou faltavam só duas antenas assim para o robô ficar pronto vai você ele falou professor quando eu cheguei em guaxupé percebi que o esporte era um pretexto muito sem vergonha daquele encontro não diga o que as pessoas estavam fazendo sacanagem professor mas o que é moça sacanagem ela falou sexo professor nossa lamentei muito nunca ter sido convidado para esse tal de juca deve ser um espetáculo e aí então ela falou professor assim que eu desci do ônibus um rapaz de sunga só de sunga musculatura saliente muito diferente do meu mirrado mecatrônico não perguntou nem meu nome já me propôs na lata uma cópula furtiva uma bimbada mágica garantia desaparecer magicamente após o coito e foi aí que eu lembrei do senhor peguei e falei não entendi aonde é que você eu entrei na história ela falou professor é o seguinte não é o senhor que fala que os valores são contraditórios são complexos a ética é a identificação do mais fundamental para nós a incerteza paira e a gente angustia sou eu que falo então professor na hora de decidir dar ou não dar lembrei do senhor nossa o que queremos para nós a moça tem razão dar ou não dar é um problema absolutamente relevante para nós eu estive dando uma palestra para a maior empresa de tecnologia do mundo e o primeiro valor do banner era o divertimento era nos Estados Unidos e o primeiro valor estava escrito lá to have fun divertimento significa ali é preciso se divertir quem não se diverte ali atrapalha a convivência quem não se diverte ali atrapalha a obtenção daquilo que todo mundo está querendo buscar ali divertir é fundamental se essa moça fosse tomar a decisão dela entre dar e não dar pelo banner da empresa de tecnologia ela já estaria dando atrás de uma moita para um marombado de sunga porém como eu disse a ética é sempre um cobertor curto os valores são contraditórios então cobertor curto porque aquecer a canela importante é valor aquecer o ouvido é importante é valor mas o cobertor é curto e teremos que ver que valor vale mais entre a canela quente e o ouvido quente assim também o divertimento é valor mas não é o único valor a pautar as nossas vidas e eu queria falar de um valor que para mim é particularmente ausente na nossa sociedade que é a fidelidade se você sair na rua e perguntar para as pessoas o que é fidelidade elas dirão fidelidade ao namorado fidelidade ao amigo fidelidade à empresa mas para nós fidelidade é sempre a si mesmo fidelidade é sempre a si mesmo é uma coerência entre a tua prática de agora a tua decisão de agora e os discursos de ontem as promessas de ontem os acertos os entendimentos de ontem a fidelidade é um alinhamento entre o que você prometeu ontem e o que você decide fazer hoje a fidelidade portanto costura a imediatidade do presente com as promessas do passado por isso a fidelidade confere integridade à tua trajetória integridade mesmo de integral de íntegro você respeita o próprio passado respeitando as tuas propostas as tuas sugestões as cláusulas morais que você afirma respeitar e aí então sendo assim a fidelidade você poderia levantar a mão e perguntar professor por que alguém agiria de maneira infiel por que alguém desmentiria o próprio passado é simples entre o momento que você propôs e o momento que você age acontecem coisas e se você se meter a respeitar o que você prometeu você poderá perder a moça perderá o marombado de sunga mas no lugar do marombado de sunga você pode colocar uma eleição a vitória numa eleição você pode botar uma grande venda e é muito difícil abrir mão é muito difícil respeitar o que você prometeu porque surgiram coisas novas que tornam o respeito ao prometido uma perda a perda de um ganho de um lucro de uma vantagem de uma vitória parlamentar então é muito difícil às vezes você respeitar aquilo que você mesmo prometeu nesse momento você levanta a mão e diz professor por que algum idiota respeitaria o que prometeu abrindo mão de tantas coisas tão fundamentais então vai aqui o meu comentário é que quando você fez as tuas promessas tinha alguém te ouvindo sabe quando você diz que vai fazer alguma coisa é possível que tenha alguém que acredite em você e esse alguém tem por você confiança certeza que no futuro você respeitará o que está dizendo e porque você prometeu e essa pessoa confia em você essa pessoa ela construiu agendas criou expectativas fez investimentos mudou trajetórias de vida criou sonhos tudo em função da tua promessa e da confiança que ela tinha em que você seria fiel ao que estava prometendo assim se você resolver mudar de ideia para poder levar uma vantagem você deixará essas pessoas no limbo você deixará essas pessoas a ver navios você levará essas pessoas a desconfiança e o que é pior não só desconfiar de você mas passarão a desconfiar de todos passarão a desconfiar de toda a sociedade passarão a acreditar que na verdade não vale a pena admitir que alguém possa ser fiel e aí então haverá uma espécie de desconfiança generalizada onde a palavra de ninguém vale nada e é mais ou menos esse tipo de sociedade que nas últimas décadas temos construído para nós uma sociedade onde a palavra dada é objeto de chacota de riso somos absolutamente fiscalizados por câmaras radares quebras molas tornozeleiras e tudo aquilo que desmoraliza a vida por essas e por outras você poderá escolher entre continuar contando com a confiança das pessoas contribuindo assim para uma sociedade onde as pessoas ainda podem dizer coisas e as outras podem ainda acreditar no que é dito ou então você pode fazer parte de uma espécie de bandalheira generalizada onde o que é dito nunca valeu nada e onde só a verificação é garantidora de alguma certeza por essas e por outras eu espero que você entenda que a fidelidade é a integridade da tua trajetória que desperta a confiança em você e se você já ouviu falar em sustentabilidade você deve imaginar que sustentabilidade é um valor da vida de agora que projeta um futuro legal de viver e de conviver a sustentabilidade recomenda a você não jogar destruindo o jogo não vencer inviabilizando a vitória de amanhã não lucrar inviabilizando o lucro de amanhã não ter um triunfo viabilizando o triunfo de amanhã por essas e por outras a sustentabilidade limita a tua conduta hoje para que você possa continuar vivendo feliz amanhã a sustentabilidade que é um respeito ao futuro depende da fidelidade ao passado desrepende da fidelidade e da confiança que a fidelidade pode trazer quando você abre mão de ganhos e vantagens para não deixar ninguém na mão para que possam continuar acreditando para que possa continuar valendo a pena interagir ouvindo as pessoas e levando a sério o que elas dizem e nesse momento você poderá perceber que você está numa sinuca de bico entre levar aquela vantagem imediata e de circunstância ou então abrir mão de uma vantagem assumir a perda em nome da integridade da confiança da fidelidade e da sustentabilidade e nesse momento que você faz esse cálculo você poderia perguntar professor mas entre ganhar agora e abrir mão do ganho para respeitar o mundo que me cerca como é que eu faço para decidir então vai aqui a última resposta da minha fala o que queremos com a ética é a possibilidade de uma vida feliz para todos o que queremos com a ética é que todos aqui tenhamos a mesma chance de um pouco de felicidade na hora de interagir portanto você faça os seus cálculos e se eu vim até aqui a única meta era proporcionar a você o que de melhor uma pessoa pode proporcionar a outra pessoa um mísero segundo de vida que queiramos compartilhar de novo um mísero segundo de vida feliz se fizermos todos isso construiremos uma sociedade mais justa mais fraterna e mais digna de deixar para os nossos filhos muitíssimo obrigado e até a próxima se Deus quiser obrigado 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 obrigado